As pessoas não entendem os que tornam imprevisíveis Cheios de interesses e pouco valor moral Para alguém, pra quem vai amar Espera o que for, que é hora de perguntar Mundo capital, cheios de mentiras Ilusões e pretextos de um bom ilusionista Sinônimos de dor, pode ser o amor Ilusões e pretextos de um bom ilusionista